Todos aqui são os melhores, quem eles chamaram para ensinar a gente? Com todo respeito senhor, eu não sou professor, só para não criar expectativa. Acredito! Bom dia aviadores, aqui é o seu capitão. Fala galera que curte o canal Fala em Nerd, tudo bem com vocês? Mesmo com a minha boca rachada aqui do frio, eu tenho a maior satisfação de falar hoje para vocês do filme Top Gun Maverick. E sabemos que desde sua estreia no cinema até o papel que o lançou ao estrelato em Top Gun Ases Indomáveis de 1986 e a partir daí fazendo sensacionais filmes com destaque para a franquia Missão Impossível, Tom Cruise mostra-se como um dos mais longevos atores de filmes de ação de sua geração em atividade nos dias atuais. Com quase 60 anos de idade, o ator está com excelente preparo físico e tem uma aparência jovem que impressiona como se fosse o vampiro Lestat de entrevista com um vampiro, pois não parece ter envelhecido com o passar do tempo. Seus filmes são normalmente eventos cinematográficos e o produtor e ator conhece todo o seu potencial para ir na contramão de grandes estúdios proporcionando ao espectador um espetáculo visual. Assim, temos esse filme produzido pela Paramount Pictures por 152 milhões de dólares e dirigido pelo ótimo diretor Joseph Kozinski, que faz Top Gun Maverick, que tem no seu elenco Tom Cruise, Miley Steller, Jennifer Connelly, John Hamm, Glyn Power, Lewis Pullman, Eddie Harris e Val Kilmer. Filme de ação e drama que é uma sequência nostálgica de Top Gun Ases Indomáveis de 1986, só que agora com contornos de Missão Impossível, onde presenciamos o ainda Capitão Maverick, interpretado por Tom Cruise, fazendo um piloto de testes esquecido pela marinha. Mas ele, surpreendentemente, é chamado de volta para ser o instrutor de um novo grupo do programa Top Gun e seu objetivo é treinar esses jovens para missões perigosas e diversas situações de emergência. A narrativa é similar com a história do primeiro filme e fala sobre o patriotismo egocêntrico, a rebeldia contra o autoritarismo, muita competição e também temos interações homoeróticas e tensão sexual entre os personagens Miley Steller e Glyn Powell, sem estar no mesmo nível da química entre Val Kilmer e Tom Cruise no filme original. As cenas de voo foram filmadas em jatos supersônicos de interceptação e ataque ao solo FA-18E e FA-18F da Marinha dos Estados Unidos, para as quais o elenco teve que ser treinado exaustivamente. Com os próprios atores pilotando as aeronaves, a autenticidade vista na tela por meio das lentes do cineasta Josef Kozinski, cria um envolvimento instantâneo com o público que fica emocionado ao ver tomadas aéreas através das câmeras IMAX de cabine de última geração, que proporciona uma experiência inovadora e altamente imersiva que faz o público presenciar o impacto da gravidade no rosto dos pilotos e os jatos em planos sequência exuberantes com suas acrobacias cheias de adrenalina, principalmente no terceiro ato, que é o melhor do filme, onde temos o clímax da missão, que transforma Top Gun Maverick em uma experiência sensorial, quase tátil, fazendo o público dentro da sala do cinema se sentir como se estivesse dentro de um simulador de voo real, ao sentir os solavancos e até tontura com as manobras de subida e descida das aeronaves, além do peso da força da gravidade, sentindo toda a emoção e o risco de entrar na chamada zona de perigo. Outra coisa impressionante é a mixagem de som deste filme, que tem um trabalho detalhista e criativo ao transformar esse elemento em um personagem do filme, estabelecendo os abalos sonoros após rasantes das aeronaves e o forte barulho dos motores, inclusive os quase imperceptíveis sons dos controles de console e um vento que se choca no metal. Novamente, como em Missão Impossível, vemos Tom Cruise pilotando sua aeronave e mostrando toda a sua vitalidade e, como disse antes, beirando os 60 anos de idade. O ator dá um ganho a essa obra ao mostrar Maverick, mesmo após 40 anos, com a mesma energia, com vício na adrenalina, por ser um instrutor que participa da ação, com jovens talentosos que se transformam em meros quadruvantes ao lado desse grande ator, que parece imortal, que está no auge de sua carreira e da sua forma física, acompanhado de fatores marcantes como o seu carisma e o seu grande ego. Neste filme temos vários elementos nostálgicos com os mesmos temas dramáticos do filme anterior, onde temos amizade, lealdade, romance, rivalidade e também um bromance, com suaves contornos eróticos, tudo isso acrescentado de cenas e personagens que foram recriados com base no filme original, onde vemos Jennifer Connelly substituindo Kelly McGillis, Kenny Loggins e sua marcante música Danger Zone, a fotografia avermelhada e sensual em uma sequência de uma partida de futebol na praia, homens com macacões, pistas de pousos com névoas e close-ups nas aeronaves, além de Miles Teller interpretando o filho de Guzzi. Nostalgia pura para os fãs do filme original, que, como eu, esperavam uma continuação há anos, e agora tem a oportunidade de conferir esse excelente filme, que conta com um belo roteiro no melhor estilo, melodramático, onde temos os conflitos humanos à flor da pele, com Maverick, buscando a sua redenção por causa da morte de Guzzi. Na minha opinião, Top Gun Maverick, até agora, é o melhor filme de ação de 2022, que traz uma experiência visual e sensorial que é pura magia para o espectador e um retorno aos nostálgicos anos 80, uma época que o gênero de ação estava em alta. Uma produção que, mesmo sendo respeitosa ao primeiro filme, tem a assinatura original e meticulosa de Josef Kozinski, que nos faz voar nos céus azuis dentro de um caça com o astro Tom Cruise, ou melhor, Maverick, o melhor piloto dos Estados Unidos e seu esquadrão Top Gun. Um filmaço pela simplicidade de ser roteiro escrito por Erin Kruger, Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie, que sabem desenvolver uma trama simples que serve de plano de fundo para vermos cenas capazes de arrancar lágrimas de nossos olhos, além de contar com ótimas cenas de ação que cativam e premiam os fãs do original e, com certeza, vai conquistar as novas gerações com facilidade. Top Gun Maverick estreia hoje nos cinemas brasileiros, dia 26 de maio, e você não pode perder, pois minha nota para este filme é 10. Muito obrigado, galera, por curtir esse vídeo até aqui. Se você gostou dessa crítica, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp de seus amigos nas redes sociais para fazer o canal crescer. Eu sou Marco Júnior e você está no canal Fala em Nerd, o seu canal de filmes clássicos, filmes cult e filmes novos sem spoiler. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho